Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar duas coisas muito importantes para você que faz entrega no aplicativo. Inclusive tem um comentário aqui de um cliente que deixou aqui em um dos meus vídeos, falando que o entregador simplesmente ficou com o pedido dele. Será que isso é possível mesmo hoje tendo o código? Bom, e é sobre essa mensagem aqui que o iFood manda para o entregador. O que fazer numa situação como essa? A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, então fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo logo depois que o editor Cabeça de Bagri rodar a vinheta. Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desculpa aí pela ausência, é que no off aqui está acontecendo muita coisa que eu estou sem tempo para poder gravar vídeo. Mas calma, 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 que logo, logo eu vou estar na rua, vou estar fazendo entrega. Essa semana ainda vai ter vídeo aí de entrega, beleza? Então fique tranquilo enquanto isso. Já aproveita, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais, beleza? Então sem mais de alonga, bora com o vídeo. Primeiro vamos ver aqui esse comentário de um cliente. Eu achei muito interessante responder eles e você também pode deixar aqui no comentário para responder. Só não vou deixar aqui a pessoa identificada para que você não pegue apesar com esse cliente. Vamos lá. Entendo que o cliente é mal intencionado, mas também entendo que o entregador que faz o mesmo, ele também entende que o entregador faz o mesmo, que é mal intencionado. Vamos lá. Eu peço algo no iFood e o cara pega a comida, às vezes. Hoje mesmo me ocorreu isso. Ou seja, eu fiquei aqui pensando, como? Como que acontece isso? Será que tem essa possibilidade? Sim, tem uma possibilidade. Eu já peguei pedido no iFood de retirar de um restaurante e entregar para o cliente. Na hora que eu chego lá, não tem código. O iFood não pede código para o cliente. Já aconteceu isso. Não é em todas as entregas. De 99,99, 0,0,1% acontece de o cliente não passar o código porque não gerou um código aqui para mim. Eu já peguei entrega que não era necessário eu pedir o código para o cliente. Agora, se tem entregador mal intencionado, realmente o cliente vai ficar sem comer sua comida porque o entregador vai dar o golpe. Quando ele olha lá que não tem código, ele dá como entregou e ó, vaza. Fica entre a palavra do cliente e a palavra do entregador. Eu fiz um pedido essa semana, aqui no meu próprio bairro mesmo, e veio o entregador entregar para mim. Tinha lá o código, a possibilidade de dar o código para ele, mas eu sabia e aí eu fiz testando. Você precisa do código? Ele falou, não, não preciso do código não porque essa entrega é feita pelo restaurante. Ou seja, tem entrega que é feita por restaurante. E tem entrega que é feita por iFood. Ou seja, eu vou explicar legal aqui para você entender. Então o iFood trabalha de diversas maneiras, tá? Tem o entregador OL, tem o entregador Nuve e tem entrega que é feita pelo próprio restaurante. E eu vou te explicar aqui. Em 2017, o meu irmão tinha abrido uma pizzaria e eu entrei lá junto com eles para trabalhar nessa pizzaria. O iFood oferece dois pacotes. O pacote que não precisa de entregador e o pacote que o iFood fornece o entregador. O meu irmão optou para o pacote que não precisa de entregador. Entendeu? Então ele só vende lá na plataforma do iFood. Para entregar, é o próprio entregador da pizzaria. Entendeu? Isso eu estou dando exemplo com pizzaria, mas também tem restaurante. Tem lanchonetes, que às vezes tem seu próprio entregador. Que não necessita do entregador do iFood, que é feito diretamente com a loja. Entendeu? E aí às vezes não gera código. E acontece de às vezes o cara estar super carregado lá e os entregadores não estão dando conta. Às vezes ele solicita um entregador do iFood. E digamos, vem um entregador lá que o restaurante chamou. Não foi nem o iFood, o restaurante chamou. E aí aquele entregador vai lá retirar. Não é gerada um código. Entendeu? E acaba que o entregador que foi entregar o seu pedido acabou ficando com a sua entrega. Não vou dar uma certeza de 100%. Mas provavelmente deve ter sido isso que aconteceu, que o entregador acabou ficando com o seu pedido. Mas vamos lá na outra questão. Agora aqui vamos para outra questão que faz todo sentido de o entregador às vezes receber uma mensagem dizendo que os pedidos não estão sendo entregues. Talvez tenha acontecido com você, entregador, de pegar um pedido que não foi gerado o código e o cliente relatou que você não entregou o pedido. Acontece do mesmo modo de você receber essa notificação assim. Cuidado! Alguns pedidos não foram entregues. Talvez você foi tirar algum pedido em algum lugar e foi entregar para o cliente que chegou lá e não gerou um código de confirmação de entrega. Entendeu? E aí o cliente fala, pô, vou fazer a minha vigarice. E vai lá, relata que você não entregou e aí o iFood não vai te punir imediato. Vai te virar umas notificações com o semelhante a essa aqui. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Será que tudo que eu falei aqui está correto? Ou qual é a sua versão? Deixe aqui nos comentários, pois é muito importante para que a gente interage aqui nos comentários. Então é isso aí, galera. Juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.